O que é isso cara? O que foi? 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 O que é isso? 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 O porquê que a gente mudou Além de ser diferente Ser o único nosso e mais bonito Não dá Pra quantidade de players Que a gente tem no Rubinote O Ferumbra ser naquela salinha pequena Não tem como Vai ter trap na entrada Com ZK level 1000 Resumidamente Um time grande vai fazer somente Eu duvido eles matarem em 50 pessoas Ferumbra Ah, é basicamente A Ferumbra está invertida, né? Então pessoal A manutenção do canal ainda não voltou Então quem puder dar aquela força Ajuda muito, tá bom? Um abraço A manutenção do canal ainda não voltou A manutenção do canal ainda não voltou Obrigado.